Eu acabei de receber uma mensagem de um seguidor falando o seguinte André, eu finalmente entendi os fundamentos do Bitcoin, para que eles servem e agora eu quero saber como eu posso comprar o meu primeiro Bitcoin. Então eu decidi fazer um tutorial aqui super simples para iniciantes que querem entrar no mercado como você pode comprar as suas primeiras frações de Bitcoin de forma eficiente sem ter risco de cair num tipo de golpe e ter problemas. Então de forma muito simples eu vou mostrar para você aqui como você pode então desplugar da Matrix e entrar no mercado cripto se expondo no melhor ativo que existe que é o Bitcoin. Então vamos lá, alguns passos simples para você fazer. O primeiro passo aí de todos é, obviamente, deixar o seu likezinho. Deixa o likezinho aí para apoiar que é muito importante. Se você não está inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para você acompanhar aqui as análises que eu faço diariamente do Bitcoin no mercado, beleza? Então vamos lá, quais são os primeiros passos? Vamos lá, o primeiro passo que você precisa fazer para poder se expor ao mercado é o seguinte, você precisa comprar Bitcoin, que eu recomendo você fazer, em uma corretora. Eu utilizo várias corretoras, não utilizo uma corretora especificamente, utilizo várias. Especialmente corretoras que não têm vínculo com o Brasil. Não recomendo você utilizar corretoras que têm vínculo com o Brasil. Geralmente, o primeiro erro que as pessoas fazem é botar no Google comprar Bitcoin. Daí acha uma corretora brasileira e acaba pagando mais caro pelo Bitcoin, porque você tem spreads mais altos, menos liquidez nas corretoras. Então eu recomendo você utilizar uma dessas corretoras aqui que estão nessa lista. Eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição, comentário fixado também desse vídeo. As principais corretoras para você criar sua conta e poder facilitar esse processo da compra das fações de Bitcoin. A corretora que eu mais gosto de usar, que vocês podem usar também bastante, é a Bybit. Algumas corretoras aqui, como a Binance, esse caso aqui é a Binance, e também a Alkex, já tem uma forte ligação com o Brasil. Inclusive, a Alkex agora tem aqui uma LTDA no Brasil. Não recomendo você utilizar a Binance ou a Alkex, porque se você, por acaso, esquecer de fazer algum reporte, porque pode acontecer, você pode ter depois problemas com o Brasil. Então eu recomendo, além de você ter problemas com liquidez nas corretoras brasileiras, você pode também ter algum problema em questão de reporte. Obviamente, você deve reportar o que você está comprando, vendendo, etc. Mas, para evitar, é bom você não já poder comprar em corretoras que são internacionais e que têm mais liquidez para você poder investir. Obviamente, eu vou fazer compras pequenas aqui, vou fazer uma compra pequena de Bitcoin para mostrar como funciona, mas provavelmente você vai comprar muito mais ao longo do tempo. Quanto mais você entender o Bitcoin, mais você vai querer se expor a esse mercado. Foi assim que eu comecei, comprei minhas primeiras frações de Bitcoin e depois não parei mais. Então vamos lá, eu vou utilizar aqui nesse vídeo o exemplo da Bybit. Então cria aí a conta da Bybit. Inclusive, se você criar essa conta, estiver comprando e vendendo Bitcoin nas corretoras aqui, você pode participar do meu grupo VIP do Discord. Lá você pode também acompanhar o mercado com outras pessoas dentro do meu grupo e você vai poder pegar o jeito, entender inclusive zonas para você poder comprar Bitcoin com preços mais contados, se você tiver também interesse. Esse é o primeiro passo. E você também precisa enviar documentação para as corretoras para você fazer as compras. porque eu vou partir do princípio que você quer comprar Bitcoin usando reais, real brasileiro. Mas se você for utilizar, por exemplo, dólar ou euro, por exemplo, você vai precisar também fazer o KYC. KYC é você que precisa enviar sua documentação para a corretora para que ela verifique que você é a pessoa que está enviando o dinheiro para lá. Então cria sua conta nessas corretoras, Bybit, BingX, BitGet. São três aqui que eu considero que você pode criar, utilizar. As demais aqui são um pouquinho mais complicadas e você precisa poder comprar no spot. Eu vou mostrar para você qual que é a diferença aqui para você não errar, tá bom? Então cria sua conta, clica aí nos botõezinhos e já envia a documentação para as corretoras. Você pode baixar também o aplicativo delas e com o aplicativo você também vai poder ali fazer a foto do seu passaporte ou carteira de motorista. E aí você pode então ter acesso a poder fazer transações Pix, Pix ou qualquer outra moeda fiduciária que você quiser. Bom, então esse é o primeiro passo que você precisa fazer. De novo, não utilize corretoras brasileiras ou ligação com o Brasil. Outra dica, você não precisa comprar um Bitcoin inteiro, tá? Muitas pessoas acham que eu tenho que comprar um Bitcoin. Vamos botar aqui, eu estou no site Coingecko. Esse site aqui é muito bom, eu conselho você a utilizar para poder ver as cotações do mercado. Você pode mudar aqui em cima também, no lado direito, que você pode mudar se você quiser, tá? Para a moeda, para o BRL, real, tá? Mas eu só vou mostrar com um exemplo, tá? Você não tem que olhar mais Bitcoin em reais. Você tem que pensar Bitcoin sempre em dólar. Mas eu vou mostrar como você converte os reais para dólar e como você compra Bitcoin de forma eficiente, tá? Então aqui você vai, aqui bota BRL para você ver, né? E você vai ver o seguinte, ó. Se você olhar aqui Bitcoin, BTC, aqui nesse site da Coingecko. Esse aqui é um site só para ver preços, tá? Não tem nada a ver com, você não tem nada a ver com, de fato, com a compra do Bitcoin, tá? Aqui a gente pode ver que o Bitcoin em reais está 342, 343 mil reais, tá? Um Bitcoin nesse momento aqui. André, eu preciso comprar, eu preciso enviar 343 mil reais para a corretora para comprar? Não. Você pode comprar 50 ou 100 reais de Bitcoin. Você não precisa comprar um Bitcoin inteiro. Você pode comprar 0,01, 0,0001 Bitcoin, tá? Então não se preocupe aqui com o preço do Bitcoin, tá? O primeiro passo que você tem que fazer é mudar aqui, ó. É começar a enxergar o Bitcoin em USD, tá? Então você mudar para USD aqui, nesse site aqui só para poder visualizar, tá? Você tem que sempre pensar o Bitcoin em dólares, tá? A partir de agora, você nunca mais vai pensar o preço do Bitcoin em reais, porque o mercado brasileiro não tem tanta liquidez assim para você comprar e vender. Você tem que sempre comprar e vender Bitcoin em dólares, tá? Essa é a primeira regra aí que eu adotei e isso faz a diferença muito grande, tá? Então quando as pessoas me perguntam quanto que está o Bitcoin em reais, eu nunca sei. Mas em dólar eu sempre sei, tá? Então esse é o primeiro ponto. Agora, o que você precisa fazer? Você precisa pegar a sua moeda fiduciária, os seus reais ou euro ou dólar e converter e passar para uma stablecoin. No caso do real, você vai conseguir transformar os seus reais numa stablecoin chamada BRZ, tá? Isso aqui é o Brazilian Digital Token. Várias corretoras você pode, então, fazer essa transformação, tá? De transformar os seus reais para o BRZ, tá? Tudo no mercado cripto são tokens, ou seja, dólar não é dólar, é o SDT, né? Então aqui na CoinGecko você pode ver, inclusive, aqui, o S, vou botar aqui, o SD, o SD, no caso é o SDT, o SDC, tá? Você nunca vai ter o SD, no caso, você sempre vai trabalhar com o SDT. O SDT é a stablecoin em dólares que tem mais liquidez no mercado, tá? Então eu aconselho você sempre trabalhar com o SDT, tá? Se você não tem problema, você vai poder sempre fazer uma boa negociação com o spread mais baixo possível, tá bom? Então como é que você consegue esse SDT se você tem reais, né? Então você tem que transformar os seus reais para o SDT. Esse é o primeiro passo aí. Não necessariamente você precisa fazer isso, mas estou mostrando como você compra de forma eficiente Bitcoin. Se você não quiser seguir isso, você pode fazer de uma forma mais simples, só que você não vai estar comprando de forma eficiente, tá? Mas eu vou mostrar de forma simples também, se você quiser aí, tiver preguiça e quiser fazer, não tem problema nenhum. Então vamos lá. Criei minha conta aqui, nesse exemplo aqui eu vou usar a corretora Bybit, tá? Aqui a corretora que eu estou usando. Criei uma conta, fez o KYC, você tem aqui duas seções aqui, Funding e Unified Trading aqui, tá? Você pode inclusive mudar isso aqui para português, tá bom? Só que eu não recomendo você mudar português porque algumas funcionalidades acabam saindo da corretora, tá bom? Aconselho você deixar em inglês mesmo, tá? Mas se você quiser mudar português, não tem problema nenhum, tá? Mas no tutorial eu vou botar em inglês porque assim tem todas as funcionalidades. Você tem Funding e Unified Trading, tá? Beleza. Agora sim, você vai poder clicar no botão Depósite aqui, ó. Depósite em inglês, tá? Então você vai clicar aqui no caso e vai ter a opção seguinte, ó. Depositar BRL. Então você clica aqui no botão Depositar BRL, tá? E vai fazer o quê? Essa opção só vai funcionar se você tiver a documentação enviada, tá? Então você vai botar aqui, ó. Quanto que você quer depositar? Eu quero depositar 600 reais. No caso aqui eu vou botar como exemplo, ó. 100 reais, tá? BRL. PIX, tá? E aqui tem o botão Converter para BRZ. Aconselho você já fazer isso aqui. Converter para BRZ, tá? Que ele vai converter os seus reais para o token BRZ, que tem paridade praticamente de um para um ali, tá bom? Então você vai clicar Continuar aqui, ó. E o que acontece? Ele vai te mostrar aqui, por exemplo, uma... Ó, você vai marcar aqui, por exemplo, também vai marcar que você concorda, tá? Tá aqui, ó. 100 reais. Continuar. E vai aparecer aqui, no caso, ó, um QR Code aqui na tela. Você não pode depositar menos de 50 reais, tá? Tem que ser no mínimo 50 reais. Vai aparecer aqui um PIX para você fazer, tá? Você pode escanear aqui o QR Code, tá? Ou tem também aqui um endereço e-mail, se não me engano, tá? Aparece em algum lugar. Mas você pode escanear o QR Code aqui e fazer o seu depósito PIX. E isso aqui é praticamente instantâneo, tá? É praticamente instantâneo para fazer esse depósito. Você vai fazer o PIX, no mesmo momento, na sua conta de funding, vai aparecer os BRZ lá, tá bom? Beleza, você fez o PIX, então, e vai cair aqui na sua conta os BRZ. No caso aqui, fiz 100 reais, né? Apareceu os 100 reais. E com isso, você já pode... Você já tem o dinheiro disponível na corretora para você comprar aí, né? Os seus UST ou, então, comprar diretamente o seu Bitcoin. Como esse dinheiro está em funding aqui, tá? Você vai ter que transferir isso aqui para a sua conta de trading, tá? Então, você tem que tirar o dinheiro da funding para a conta de trading, tá? Então, aqui no caso, tem funding, BRZs. Eu quero passar todos os meus BRZs para a conta de trading. Por que isso, tá? A conta de funding separa o seu dinheiro de operações, que você vai comprar, vender coisa, etc., para a conta de funding, tá? Isso para garantir que você não seja, por exemplo, liquidado em uma operação, tá? Mas como você não vai trabalhar com o Mercado Futuros aqui nesse tutorial, tá? Não tem problema, tá bom? Então, mas traga o seu dinheiro para a conta de... A conta aqui, ó, de trading que está aqui em cima, tá? Então, você tem que trazer o dinheiro para cá, tá bom? Senão, você não consegue fazer nada no mercado, tá bom? A forma mais simples que você pode fazer aqui para poder executar essa operação é clicar no botão converter aqui, tá? Se você clicar no botão converter, ele vai perguntar para você aqui, ó, no caso da corretora, e a maioria das corretoras tem isso aqui também, tá? Se você quer converter, no caso aqui, todos os seus R$100, você pode converter para o STT, que é a moeda dólar, no caso, ou você pode, diretamente aqui, ó, se você quiser, diretamente você pode converter para Bitcoin, tá? Então, já vai aparecer quanto que você vai receber aqui, ó, de Bitcoin, tá? No caso aqui, ele tem um valor mínimo, provavelmente, aqui para poder fazer, tá? Então, deixa eu ver aqui, botar a máxima, ó, já aparece aqui quanto que você vai receber de Bitcoin, no caso, se você quiser converter. Contudo, isso aqui não é tão eficiente assim, fazer dessa forma, é a forma mais freguiçosa, você pode fazer isso se você quiser, tá? Mas não é tão eficiente, se você quiser comprar de forma mais eficiente, é bom você comparar também, ver a diferença de quanto você vai conseguir, é primeiramente conseguir comprar, pegar os seus BRZ aqui, o seu real, e transformar em um STT, só que não dessa forma aqui, tá? Essa forma aqui eu não acho muito eficiente, porque, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou receber 19 dólares, 19,01, tá? 19,01 aqui. Vamos botar numa calculadora aqui, ó, 100 dividido por 19,01. Ó, 5,26, você vai estar recebendo, para cada real, você vai receber 5,26, para cada 5,26 reais, você vai receber um STT. Só que isso não é muito eficiente, tá? Apesar de você não pagar taxas de transação ali na conversão, você não vai ser muito eficiente. Então, o que você vai fazer? Você vai ir aqui no mercado, na conta da Bybit, aqui no caso, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Você vai cancelar isso aqui, você volta aqui na parte, você vai aqui em cima, ó, tá? Você procura aqui em cima, ó, a forma que é o STT BRZ. Você digita assim, ó, o STT BRZ. Vai aparecer aqui, ó. Se você for comprar no mercado, aqui no mercado, você vai, então, poder pagar, nesse momento, ó, 5,18, em vez de pagar 5,26 ali, né? Então, já você vai ter economizado já bastante aí, se você fizer dessa forma aí que eu estou falando para você, tá? Aqui, nessa tela, você vai poder comprar de algumas formas, tá? E, inclusive, vou dar uma dica de ouro aqui, se você quiser ainda melhorar ainda mais, conseguir pagar mais barato ainda pelos seus STT, tá? Por que que é o STT de novo? Por que você precisa de o STT? Porque o mercado cripto, o mercado de Bitcoin, tem mais liquidez, você paga o spread mais baixo, tá? Se você comprar usando o STT. Não compre em Bitcoin usando reais. Você vai pagar um spread muito alto, você vai receber menos Bitcoin. Primeiro, converta seus reais para o STT e, depois do STT, você vai para o Bitcoin. Pode parecer, é mais complexo? É, mas você vai receber mais Bitcoin. E, no final, é isso que você quer, certo? Se você quiser uma dica de ouro aqui, você pode ir no Trade View, que é uma ferramenta que eu recomendo muito você utilizar aqui, essa ferramentinha aqui, tá? Ferramenta que eu uso dia a dia nas minhas análises. Aliás, no meu site aqui tem todas as ferramentas que eu utilizo no meu dia a dia, tá? Trade View é uma delas também. Dá uma olhadinha nos links aí abaixo, que são. Já cria essa conta no Trade View, tá? Ela é gratuita para você utilizar. E aqui no Trade View, o que você vai fazer? Você vai digitar aqui, ó, você vai pesquisar aqui em cima. Você vai botar o quê? USTT, BR, daí tem aqui, ó, BRZ, BRL, tá? E você vai fazer o quê? Pesquisar onde está mais barato para comprar. Onde você pode enviar os seus BRL, o seu BRZ, e comprar mais barato. Aqui, no caso, tem, ó, a Bybit, tem a BitGet também, tá? Tem a Binance, só com tudo. Fala aí para vocês. Alkex, não recomendo. Binance, não recomendo também, tá? Porque tem ligações fortes com o Brasil, então você quer ter menos ligação com o Brasil. Eu recomendo fazer isso, tá? Então, Bybit, a BitGet, interessante também. A Bybit eu acho que é melhor que tem hoje em dia, tá? Só que eu não sei se o preço vai ser sempre o melhor, tá bom? Então, é bom você olhar aqui a cotação, tanto do BRZ quanto do BRL, nessa ferramenta para você ver onde está mais barato, tá? Você também pode ver aqui no site da CoinGecko, se você for na CoinGecko aqui, você pode botar, no caso, deixa eu botar aqui, BRZ aqui, ó, você bota BRZ, e vai aparecer aqui também, BRZ, você clica em Mercados aqui em cima, ó, Markets, e vai aparecer aqui, ó, onde está mais barato para você comprar, tá? Então, você vai poder ver aqui a cotação para, né, quanto que custa cada BRZ, tá? Então, é basicamente isso. De novo, não utilize aqui corretoras brasileiras, tá? Não recomendo utilizar essa corretora aqui, usa Bybit, tá? Essa aqui tem ligação forte com o Brasil, tá bom? Então, aqui Bybit está aparecendo como uma corretora, uma boa alternativa para você comprar aí, boa solução para você comprar aqui, ó, que inclusive é muito, tem um Trust Score aqui, uma nota aqui de confiabilidade muito alta, verde, já essa brasileira aqui, pessoal, não utilize corretoras brasileiras, tá? Isso, duas coisas que tem que fazer, não cote Bitcoin reais, esqueça reais, você vai usar os nossos reais para converter para dólar e comprar Bitcoin, e não use corretora brasileira, tá? De forma nenhuma, tá bom? Beleza, então essa foi a dica de ouro aí, só para você quiser ainda pagar mais barato, então aqui no mercado você pode fazer o seguinte, você pode comprar aqui, ó, vamos lá, vamos fazer a operação aqui agora, tá? Então você pode fazer essa compra de USTT a mercado, tá? Você pode simplesmente aqui, ó, no caso aqui, clicar Market aqui em cima, tá? Market, ou seja, vai comprar a mercado, você vai agredir o book, você vai fazer uma compra, né? Sem definir o preço. Mas qual que é a forma ideal de você fazer isso aqui? Minha recomendação, tá? Que você pode fazer, se você tem paciência, eu quero comprar, eu quero comprar Bitcoin, mas não tenho tanta pressa assim, né? Na verdade, eu quero esperar o Bitcoin corrigir para comprar mais, eu quero esperar uma queda do Bitcoin, então você pode também esperar uma queda do USTT, tá? Você pode botar uma ordem limite aqui, ó, eu quero comprar, por exemplo, eu quero comprar dólar por, sei lá, 4.91, eu acho que o dólar vai em algum momento aqui corrigir, então o que você vai fazer? Você vai pegar e digitar aqui, ó, 4.91, quando você comprar, quando você comprar aqui, ó, você botar o valor total e você bota uma ordem, tá? Então essa ordem, ela vai aparecer aqui no book, você bota comprar, e essa ordem vai ficar aqui embaixo, ó, ela vai aparecer embaixo, tá? Aqui, ó. Então se o preço do dólar, ele cair para cá, para as 4.91, que seria mais ou menos por aqui, ó, nessa faixa de preço, ó, você vai acabar comprando os seus dólares, os seus SDTs mais baratos, tá? Então eu recomendo você esperar correções do USTT, porque aqui, por exemplo, a gente está vendo como o USTT subiu muito forte o preço, tá? Obviamente, você, seria bom você analisar o preço do dólar real para ver se vai ter uma correção, porque pode ser que o dólar comece a disparar e é possível que isso aconteça, né? Mas geralmente eu faço isso, eu boto valores, né, mais baixo, espero comprar o USTT e nas correções do Bitcoin, acabo comprando o Bitcoin ainda mais barato. Então é essa forma eficiente de você comprar Bitcoin. Você compra dólar barato, o USTT barato, e depois você tenta comprar Bitcoin barato barato também, tá? Então você vai fazer ordens limit no dólar, espera o dólar corrigir, compra o dólar, depois faz a mesma coisa para o Bitcoin, tá? É assim que você vai fazer, tá bom? Nesse exemplo aqui, tá? Então você poderia aqui fazer mercado, daí você tem que ver se vale mais a pena, tá? Se é o mercado ou a conversão lá, tá bom? Então aqui no caso, vou cancelar aqui essa ordem, ó, tem uma ordenzinha que eu criei aqui embaixo, vou cancelar ela, tá? No caso aqui você vai poder comprar, mas também você pode fazer o seguinte, ó, bota limit, né? E bota o valor ali que você quer comprar, ó, aí você vai botar o valor, tá? E geralmente essa ordem deve executar muito rápido aqui, tá? Você vai receber mais, um pouquinho mais do USTT. Se você for a mercado, ó, pode ser que você receba menos, tá bom? Porque você está agredindo o book, tá bom? Então eu recomendo você usar limite, você vai pagar taxas mais baratas e vai conseguir uma cotação melhor aí nos seus USTT. Então conseguiu comprar o USTT? É a mesma coisa fazer para o Bitcoin, você vai aqui então em cima, você vai depois fazer BTC USTT. Opa, 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 parou! Durante a edição do vídeo eu encontrei um erro e vou aproveitar esse momento para corrigir e reforçar esse assunto que é bastante importante. Existem algumas formas de você se expor ao Bitcoin, né? E outras criptomoedas. Existe o perpétuo, os contratos futuros, inverso e o spot. Você quando quer comprar o Bitcoin e ter ele na sua carteira, você quer comprar o Bitcoin no spot, tá? Ou seja, aqui, ó, na corretora, quando você digita BTC USTT, você vai procurar sempre a opção aqui, ó, spot, tá? Spot significa que você vai comprar, de fato, o ativo, o Bitcoin, tá? Ele é o ativo mesmo. Todos os demais aqui, ó, perpétuo, inverso e futuros aqui são contratos. Você não quer comprar contratos de Bitcoin, tá? Isso aqui para quem quer operar mercado futuros, tá? No Brasil, inclusive, aqui se você tiver a corretora em português, ela nem vai aparecer as opções para você, tá? Então, certifique-se que você está no spot. Então, clica no spot aqui e daí você pode continuar exatamente como eu estava mostrando no vídeo, tá? Você vai comprar e vender aqui, tanto a limite, mercado, tá? E também não utilize margem, tá? Não utilize margem aqui também, tá? Então, compra no spot o ativo usando os USTT que você adquiriu aí na etapa anterior. E vai comprar os seus bitcoins usando os USTTs que você trocou, tá? Então, esse é o caminho que, apesar de ser mais complexo, você vai conseguir comprar a Bitcoin de forma mais eficiente, tá? Você vai conseguir converter os seus reais, tá? Para Bitcoin de forma muito mais eficiente. Então, você vai botar aqui depois que você tiver o USTT, você vai botar uma ordem de compra, por exemplo, mais abaixo aqui, tá? E recomendo você acompanhar, então, as minhas análises no dia a dia, porque geralmente zonas que eu mostro aqui nos meus vídeos do dia a dia, aqui, por exemplo, zonas que estão muito amarelinhas, são zonas que você pode tentar comprar Bitcoin mais barato, tá bom? Então, nos meus vídeos aqui, nas minhas análises, você vai poder ver onde eu vou estar interessado em comprar Bitcoin, tá? Então, eu mostro aqui. Então, geralmente, são zonas que você pode, em vez de comprar Bitcoin, né, de forma muito impulsiva, você pode ter uma estratégia para comprar Bitcoin mais barato. Então, nos meus vídeos do dia a dia, essa dica de ouro também, se inscreve no canal e acompanha as análises aí para você conseguir comprar sempre Bitcoin de forma barata. E depois, se você comprar Bitcoin, você fez a ordem limite aqui, você também pode fazer o outro ponto que é mais importante de todos, tá? Que é o ponto mais importante. Comprei Bitcoin, agora sim, digamos que eu consegui fazer aqui a minha compra de Bitcoin no preço que eu gostaria, tá? Qual que é o passo mais importante que você tem que prestar atenção, na minha opinião, tá? Você tem que fazer. O Bitcoin, se ele está na sua, na corretora, tá? Ele não é seu, tá bom? Ele é muito importante, é muito importante você prestar atenção nisso, porque muita gente acha que comprou Bitcoin, está na corretora, vou guardar lá e seja, né, outra hora eu vejo, tá? Não faça isso. A minha dica é que você adquira, tá? Pensando já a longo prazo, adquira uma carteira de hardware, tá? Tem várias carteiras aí, aqui por exemplo, aqui uma Trezor, tem uma Ledger também que você pode utilizar, aqui outra carteira também que você pode usar. Então, adquira carteiras, uma carteira de hardware, esse que custa aqui 400 reais, sabe? Você pode, então, ir acumulando mais Bitcoin nas corretoras, nas corretoras, com os preços que você consegue melhor comprar e depois você vai puxando esses Bitcoins para uma carteira de hardware. Então, digamos que todo mês eu estou comprando ali, sei lá, 100, 200 reais, estou comprando de Bitcoin, está conseguindo preços bons, etc. Acumulei 2 mil reais de Bitcoin, no caso, 500 dólares, né? É bom não falar mais em reais, 500 dólares. Você faz o quê? Você vai sacar esse dinheiro da corretora, você vai sacar os Bitcoin da corretora. Então, você comprou lá 0.00001 Bitcoin, tá? E você vai sacar isso aí. Só que as corretoras têm uma taxa, né? Acabam comprando uma taxa de saque. Então, é bom você acumular uma quantidade de Bitcoin boa, diria aí na faixa de uns 500 dólares, né? 400 dólares. Você depois vai baixando esses Bitcoin, você baixa para a sua carteira de hardware, tá? Só assim, de fato, você vai ter, você vai ser dono, de fato, do seu Bitcoin, tá? O que tem de valor no Bitcoin é você ter o seu Bitcoin, a posse do seu Bitcoin fazer alto custódio, tá? Se você tem na corretora Bitcoin, você tem um ativo, uma promessa da corretora te dar esses Bitcoins, tá? Então, se você não estiver operando, não estiver comprando e vendendo no mercado, aconselho você a baixar esses Bitcoins, tirar esses dinheiro, esses ativos da corretora para você não correr o risco aí de ter problemas aí, como algumas pessoas já passaram por isso aí que eu sei, tá bom? Então, esse foi o tutorial aí de como você pode comprar Bitcoin de forma muito simples, tá? De forma eficiente. Então, pesquise aí, então, os passos que eu falei. Tente sempre procurar, achar onde está mais barato para você comprar o STT, depois confira, converte-se o STT para a BTC e assim você vai conseguir, então, fazer uma compra eficiente. E se você puder esperar ainda mais, espere correções de Bitcoin, que elas sempre, sempre vêm e assim você pode comprar sempre o Bitcoin de forma ainda mais eficiente, tá bom? Então, essa foi a dica de ouro aí para vocês. Se você gostou aí, então, desse vídeo, deixe o likezinho que é muito importante e se você tiver alguma dúvida também, comente aí abaixo que eu vou estar à disposição para ajudar, tá bom? Então, no mais é isso. Um abraço. Tchau! Tchau!